Música Boa tarde. Gente, eu vim aqui hoje apresentar a vocês a história de um menino, que por acaso sou eu, um menino que odiava estudar, mas que adorava aprender e que acredita que estudar é chato, mas aprender pode ser divertido. Às vezes eu passava pensando, tenho que ir para a escola, tudo, aquilo para mim era muito chato, eu só conseguia ver uma utilidade em ir para a escola, que era a parte da merenda. Isso para mim foi muito útil e me deu um grande problema, que eu estou hoje. Só que, às vezes eu passava horas numa serraria, olhando como que um marceneiro serrava a madeira para eu poder construir o meu carrinho de rolimã melhor que os dos meus amigos. isso para mim era um aprendizado útil. Ir para a escola eu não conseguia visualizar a utilidade daquilo. E tem uma passagem interessante nesse momento da minha vida, aproximadamente com uns 11 anos de idade, que eu construí uma boate na garagem da casa dos meus pais, usando latas de óleo sóia. Algumas pessoas podem não saber o que é uma lata de óleo sóia, então é só fechar o olho e imaginar uma lata de leite condensado gigante. Eu abria essa lata de um lado, furava ela do outro lado, colocava um bocal, papel solofone, pregava as latas todas nos cantos do teto da garagem, e aí ligava tudo isso numa tábua, porque eu não sabia fazer lâmpada piscar. Então o que eu fazia? Pregava tudo numa tábua, ligava o microsystem, e o DJ ficava ali na tábua, acendendo e apagando, eu vou poder fazer a minha boate piscar as lâmpadas. E colocava a lona preta e cobrava a entrada dos meus amigos. Mas aí passou um tempo, fui para a faculdade, até para quem não gosta de estudar, eu estudei muito, graças à minha mãe, que não me deixou sair da escola. Só que eu fui criando o meu próprio jeito de aprender. Porque, como já foi falado aqui hoje, cada pessoa aprende do seu jeito. não existe uma única forma que dá para se ensinar a todas as pessoas. Eu sentava geralmente nas primeiras carteiras, e nunca tive caderno, porque eu tinha um tremendo problema com conseguir copiar o que o professor falava, e eu ficava perdido naquilo. E eu ficava mais preocupado em copiar do que em aprender o que ele estava ensinando. Então, o que eu fazia? Eu ficava com os braços cruzados, balançando ali para frente e para trás, e copiava a menina do meu lado, tinha ela, a menina super caxias, o professor espirrava, ela abria aspas e colocava, neste momento o professor espirrou, fecha aspas. Poxa, vou tirar xerox dessa menina, é muito mais inteligente, e vou ficar parado, prestando atenção. E por eu ficar parado ali, balançando para frente e para trás, assim, tudo, recebi vários apelidos na faculdade, um deles era autista, que eu ficava lá assim, vivendo no meu mundo isolado. Mas passou-se algum tempo, ficava olhando para a minha filha, que hoje eu estou tendo um grande presente, que pela primeira vez a minha filha e minha esposa estão assistindo a gente contar a nossa história, e isso também é muito importante, porque a minha filha... Porque ela, na verdade, foi onde tudo isso começou, porque eu tinha uma questão minha particular relacionada a gostar de ir para a escola, a gostar de estudar e tudo. E eu comecei a visualizar essas mesmas coisas da minha filha. Ela prefere muito mais brincar, coisas legais, assim, tudo para a criança, do que ter que ir para a escola. E nesse momento, muitas pessoas viravam e falavam para mim, isso pode ser um problema genético da sua família, a sua família que não gosta de estudar. Não, a Laila, eu conheci a Laila com dois anos de idade, ela não é minha filha de sangue. Então isso não é um problema genético, é um problema da sociedade. Existe um episódio que eu gosto muito, do Simpsons, que o Homer Simpsons descobre que o fliperama está tentando ensinar uma coisa para ele, e ele destrói o fliperama inteiro, porque ele não está afim de aprender. Então, o ato de estudo, você tornar o estudo algo divertido, o aprendizado algo divertido, é um desafio muito grande. E aí, baseado nesse problema, falei assim, poxa, vou tentar desenvolver uma plataforma para tornar o aprendizado algo divertido. chamei dois amigos, o Jean e o Flávio, com expertise complementares à minha. O Jean é um excelente técnico de back-end, de codificação e tudo, e o Flávio na parte de design, user experience. E nesse momento, é muito interessante, quando a gente foi montar o negócio, não se monta as coisas sem dinheiro, não tem jeito. E eu tinha vinte e poucos anos, tinha acabado de pagar a última prestação de um golfe zerinho, a Juiz de Fora, no Brasil, sem dizer, é tão discrepante em termos de tamanho, relativamente sim, mas não é tão assim de piraí, então você está, por exemplo, em Juiz de Fora, com um golfe zero, vinte e poucos anos de idade, você vai na boate bem arrumado, consequência, você pega qualquer moeda da cidade, você vai ter todas as menininhas ali, você tem um carrinho zerinho, tudo arrumadinho, bonitinho, eu não tinha essa pança ainda, então assim, era bem mais fácil, só que você tem que fazer, abdicar de muitas coisas, então vendi o carro, paguei a última prestação e vendi, coloquei todo o dinheiro, meu pai tinha me arrumado um apartamento, que tinha, toda a frente dele, era toda de vidro, e todo o dinheiro que eu tinha, ia para o crânio, porque eu precisava de testar as coisas, ver o que ia engajar mais os usuários, e etc., então durante muitos meses, o apartamento ficou todo com papelão na frente, eu não tinha nem cortina, o rack da minha sala, até pouco tempo atrás, era uma caixa de papelão, então você tem que ir fazendo essas escolhas na sua vida, daí eu vendi o carro, por quê? tinha mais duas pessoas trabalhando comigo, e ninguém vive de ar, todo o dinheiro foi colocado no crânio, e o que vem a ser o crânio? crânio é uma plataforma, aonde você joga, aprende, se diverte, acumula uma moeda virtual, e troca por prêmios, quem é o maior inimigo do crânio? que aí fica bem fácil de entender o crânio, quem é nosso maior inimigo? Candy Crush, acho que boa parte das pessoas sabe, o que é o Candy Crush? quem não sabe, já viu alguém jogando, é aquele joguinho, de matar docinho na tela, que não serve para nada, né, ah, isso é um passatempo, quem falar isso, na verdade, já tem que ir logo para o crânio, para poder começar a ganhar alguns QIs, porque aquilo não é um passatempo, aquilo é um roubatempo, e ele está te tomando o seu bem mais precioso, na sua vida, que é o seu tempo, você passa horas ali, matando docinho, e no final você faz o que com aquilo? ah, não, ainda tem uma parte, você começa a encher o saco dos outros, pedindo vida, me manda uma vida, me manda uma vida, me manda uma vida, e o que você faz com a vida depois? serve para nada, então, qual que é a ideia do crânio? no mesmo momento, que você está interagindo, num momento desse, você acabou de chegar no aeroporto ali, tudo, ou saiu da escola, chegou em casa, já resolveu o seu Facebook, seu Foursquare, resolveu tudo, o que você vai interagir no seu celular? com o que você vai se envolver de conteúdo, que te agregue? aí você pega e vai para um Candy Crush da vida, não, pelo amor de Deus, você vai para o crânio, aí você pega, entra no avião, começa a jogar sobre um conteúdo que te interessa, ele pode ir desde matemática, corte e costura, física quântica, estamos colocando agora praticamente todos os times de futebol, estamos começando pelo melhor deles, o Flamengo, e... obrigado. Não, já temos praticamente todos os times do Rio, já estão com a gente, e o que é o legal dessa questão do time do Rio, time de futebol? A gente está tentando dar uma camada de conteúdo, de algo útil para a história do clube, para outras modalidades, além do futebol também, e o que eu faço com isso? eu trago o usuário para dentro da plataforma do crânio, e depois eu faço um cross-selling de conteúdo, ou seja, eu ofereço a esse usuário uma outra interação, que seja, por exemplo, jogar todas as provas do Enem, desde a primeira edição, acumular QIs, e trocar depois por um lanche, que seja no Spoleto, no Bob's, aonde for, então ele consegue dar utilidade para aquilo, então é um incentivo, e muitas vezes você trazer, como o Homer Simpson, você trazer a pessoa para aquilo, é difícil, então eu uso o futebol, que é algo que todo mundo gosta, no Brasil isso é consenso. Então, isso é o crânio. Nós já operamos hoje em oito plataformas, aqui nós estamos falando de site, Facebook, Android, iPhone, BlackBerry, o que eu acho muito legal, que é o SMS, o crânio das poucas interações que eu conheço, que você consegue jogar tudo, você responde pergunta, troca de categoria, muda de idioma, o crânio já funciona em quatro idiomas, português, inglês, espanhol e português de Portugal, você consegue treinar também, seu estudo relacionado a idiomas, estudar nesse sentido, e já estamos agora indo para o Windows Phone, o Windows 8, estamos subindo agora a Firefox OS, etc. A ideia é ter capilaridade, por isso que eu gosto do SMS, porque hoje você tem um percentual de uso de smartphone, porém o SMS, qualquer pessoa que tenha um celular até convencional, ela envia lá crânio para 40333 aqui no Brasil, e consegue usufruir de tudo isso. Nessa ideia de você jogar, aprender, se divertir e trocar por prêmios, nós já entregamos aproximadamente 5 mil prêmios, em todo o Brasil, e já mandamos mais de 30 prêmios para o Acre, e sim, o Acre existe, ou pelo menos eu mandei 30 prêmios para lá, está nos Correios, e já entregamos prêmios em outros países, Portugal, por exemplo, agora que a gente colocou o português de Portugal, a gente tem entregue aproximadamente 10 prêmios toda semana em Portugal, enfim, além disso, já temos mais de 14 milhões de perguntas respondidas, e já estamos agora, essa semana, alcançando 1 milhão de pessoas dentro da plataforma, em 117 países. Eu tenho um usuário na Antártida, que eu estou rezando para ser um pinguim, porque logo aumenta o número de possíveis usuários, vou ter todos os seres humanos, mais os pinguins. E aí vem aquela pergunta, onde o crânio quer chegar? Quando falamos hoje em rede social, o que vem na cabeça da gente? De cara. Facebook, não tem jeito. Se a gente falar em foto, vai vir em Instagram. Você pode sair aqui perguntando para todo mundo, rede social, o que vem na sua cabeça? Facebook, foto, Instagram. Aí a gente vai e fala mini blog, ou rede profissional, LinkedIn, mini blog, Twitter. Agora, quando nós falamos em educação, não existe um aplicativo que é consenso. Porque a educação, pela natureza, ela já é de nicho. Você resolve o problema de matemática para criança, você resolve o problema de idiomas, você não resolve todos os problemas. Então é difícil você ter um único app, que vai resolver tudo isso, um app para a massa. E aí vem qual que é o anseio do crânio, o objetivo do crânio? Até 2017, ser o aplicativo referência do setor de educação e entretenimento para a massa. presente na primeira tela de todos os smartphones ao redor do mundo. Então você vai jogar, você vai usar seu Facebook, Foursquare, Twitter, LinkedIn, e depois, quando você quiser alguma coisa útil para poder usar bem o seu tempo, você vai para o crânio. E aí, com isso, hoje, por exemplo, a gente está agora, já estamos com escritórios em vários países para poder levar esse conceito, porque nós estamos tentando aliar o entretenimento à educação. E o que eu acho mais legal disso tudo? Imagina que qualquer pessoa, não importa a classe socioeconômica, ela pode estar na Austrália, no interior da África, no Brasil, nos Estados Unidos, ela começou a interagir, que não seja com o Enem, por exemplo, mas que seja com física quântica, conseguiu aprender algo ou ratificar um conhecimento que ela tem, acumulou QIs e trocou, por exemplo, por um tablet, por um iPad, e etc. Ela conseguiu aprender, a gente levou para ela um conhecimento e ela, talvez, sem condições de adquirir um bem de mais elite, conseguiu adquirir aquilo com a inteligência dela, com o conhecimento que ela adquiriu. Qual o valor social disso? Isso é o crânio, gente. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos